Desde os tempos antigos de exploração espacial, enfrentamos uma grande dificuldade de distinguir o que era estrela do que era planeta. Afinal, tanto planetas quanto estrelas aparecem como pontos brilhantes de luz no céu. E sem a ajuda de telescópios ou observações detalhadas, era difícil para os astrônomos antigos discernir as diferenças. Mas graças à tecnologia e, consequentemente, uma melhor eficiência de diferenciação desses objetos, achamos que finalmente havíamos resolvido esse problema. Missão cumprida, certo? Não. De lá pra cá, detectamos objetos estranhos e bizarros que, por incrível que pareça, não eram nenhuma estrela, muito menos planetas. Mas sim objetos espaciais escuros e quentes, chamados de anãs marrons. Você também pode conhecê-las como as estrelas que estão para sempre presas na puberdade. Estes seriam objetos sombrios sem um futuro digno, condenados a esfriarem lentamente e, eventualmente, se tornarem objetos sem nenhum tipo de calor ou características que os tornem visíveis. E vagarão para sempre na escuridão sombria e fria do universo. Para conhecer as anãs marrons da melhor maneira, precisamos explorar o sistema de anãs marrons mais próximo da Terra. Chamado de Luhmann-16. Esse sistema é composto por duas anãs marrons irmãs que giram ao redor de um centro de massa. Elas estão localizadas bem próximas de nós, apenas seis anos-luz de distância. A maior e mais massiva delas é Luhmann-16A, brilhando em um tom de vermelho forte contra a escuridão imensa do espaço. Luhmann-16A tem uma temperatura de 1076 graus Celsius na atmosfera. Você pode até pensar que é muito quente. Bem, para nós, é uma fornalha. Mas isso é bem menor do que a temperatura das estrelas anãs vermelhas, por exemplo. Que são os tipos de estrelas mais frias do universo. Luhmann-16A é bem maior do que a Terra. Até lembraria um gigante gasoso comparada ao nosso planeta. Porém, ela também é bem maior do que Júpiter, com uma massa de 35 massas de Júpiter. Porém, lembra do que eu disse? Este sistema é um binário de anãs marrons. O segundo componente do sistema está localizado a cerca de 525 milhões de quilômetros de distância de Luhmann-16A. Ela é denominada de Luhmann-16B, sendo bem menos brilhante do que sua companheira, brilhando em um tom de vermelho escuro opaco. A temperatura da atmosfera é por volta de 936 graus Celsius. E sua massa é por volta de 29 massas de Júpiter. Pelo fato de cada uma dessas anãs marrons terem temperaturas bem altas na atmosfera, você pensaria que seria algum tipo de estrela, não? Só que essas anãs marrons não são estrelas. Ok, então pela aparência gasosa da atmosfera, seria um sistema de planetas massivos e quentes, então. Bem, não. Também não são planetas. Então, o que são elas, afinal de contas? Para fazer uma anã marrom, você precisa começar a fazer uma estrela, uma protoestrela. As estrelas geralmente se formam dentro das nebulosas, que são nuvens gigantes de poeira e gás. Devido a vários fatores, como ondas de choque de supernovas próximas ou distúrbios gravitacionais de outras estrelas dentro da nebulosa, uma pequena região dentro da nuvem começa a colapsar sob sua própria gravidade. À medida que a nuvem de gás colapsa, ela começa a girar mais rápido, formando um disco giratório com um núcleo denso no centro. O núcleo, conhecido como protoestrela, começa a reunir mais gás e poeira de seus arredores para si. A protoestrela fica maior e mais quente com o tempo, até formar uma estrela completa. Só que é neste processo que algo chato pode acontecer. Anãs marrons são o que acontece quando esse processo falha, quando a protoestrela não obtém massa de gases suficientes para sustentar a sua fusão nuclear. É como se faltasse comida para ela crescer. E é aí que acaba nascendo uma anã marrom. Uma estrela falhada. Uma tremenda decepção para suas mães estelares. Mas por que ela não pode ser uma estrela já que nasceu para ser uma? Bom, sem massa e temperaturas suficientes, o núcleo da anã marrom não pode iniciar a fusão de hidrogênio em hélio, o que é necessário para que ela se torne uma estrela como o nosso Sol. Como resultado, a anã marrom permanece em um estado subestelar, assemelhando-se a uma estrela em alguns aspectos, mas sem fusão sustentada. E elas também não podem ser consideradas planetas, porque são muito maiores do que eles. A massa mínima necessária para que um objeto seja considerado uma anã marrom é de cerca de 13 vezes a massa de Júpiter, o que é significativamente maior do que a massa de qualquer planeta conhecido. Além disso, anãs marroms se formam da mesma maneira que uma estrela, através do colapso de uma nuvem de gases, e não dentro de um disco protoplanetário como os planetas. Esses objetos são mais comumente encontrados vagando sozinhas por aí no espaço afora, ou como companheiras de outras estrelas, enquanto planetas são tipicamente encontrados orbitando estrelas. Por mais que as anãs marrons não sejam nem planetas e nem estrelas, e sim um meio termo, por assim dizer, elas possuem condições atmosféricas exóticas, que são uma das únicas características especiais que elas têm. Um antigo estudo feito com 44 anãs marrons descobertas, revelou que, assim como os planetas, as anãs marrons também têm sistemas climáticos. Por razões óbvias, o clima dentro delas é um pouco sobrenatural. Na Terra, a maioria das tempestades e raios estão de alguma forma relacionados à água. Mas as anãs marrons são quentes demais para ter qualquer tipo de clima baseado em água. No entanto, elas ainda têm nuvens, tempestades e raios. Você entendeu? Acredita-se que as nuvens e a chuva sejam feitas de areia quente, sais e até mesmo ferro fundido. Para lhe dar uma ideia do significado disso, o ferro derrete a 1538 graus Celsius. Então, imagine uma fornalha vermelha e quente. Então, adicione relâmpagos à equação. Provavelmente, seria parecido com isso. De qualquer maneira, seria muito interessante imaginar um planeta onde sua estrela, digamos assim, seria uma anã marrom. Sim, planetas podem orbitar anãs marrons, pois elas têm atração gravitacional suficiente para hospedar planetas em órbita ao redor delas. Quanto à possibilidade de tal planeta sustentar vida, bom, é muito improvável. Anãs marrons emitem a maior parte da sua energia na luz infravermelha, invisível aos nossos olhos. Já a luz visível que nós enxergamos é relativamente baixa em comparação com estrelas como nosso Sol. Como resultado, a superfície de um planeta orbitando uma anã marrom seria mais escura e com um tom avermelhado. E claro, bem fria também. Resumindo, seria um deserto escuro avermelhado, frio e sem formas de vidas conhecidas. Mas é claro que com uma atmosfera sustentável, a distância ideal de uma anã marrom, e se ela fosse quente o bastante, ainda teria uma chance de algo existir no planeta. Não deixa de ser uma possibilidade. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.